Eu não beijo na boca há 5 anos e é óbvio que eu não estou em celibato. É o quê? Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Vamos assistir ao vídeo dessa moça, então, que vai nos explicar por que ela não está em celibato ou, enfim, qual é a definição dela, né? Vamos entender, então. Vamos ver certinho qual que é a opinião, tá? E, claro, se você tiver interesse em patrocinar aqui o canal, o WhatsApp tá aí na tela, tá? Entre em contato, né? Você com certeza vai curtir aí bastante as opções que eu tenho a oferecer, tá bom? Então, vamos ver, então, a opinião dela aí da moça que não beija há 5 anos, hein? Vamos ver. Eu não beijo na boca há 5 anos e é óbvio que eu não estou em celibato. A nossa diva Clarete postou um vídeo sobre o celibato que ela vivia e eu vi que tinha muita dúvida sobre o que é celibato. Gente, terei de decepcioná-los. Inclusive, desculpa, Claretezinha, mas você não vive celibato. Eu não beijo na boca há 5 anos e pretendo não ter nenhum tipo de relação a não ser com o meu namorado. E, assim, isso não significa que eu vivo em celibato. O que eu vivo é a castidade. E é a mesma coisa que a Clarete vive também, a castidade. Eu não sei se vocês sabem o significado do que é viver em celibato, mas de uma forma religiosa, e eu não sei se ela se aplicaria de uma forma não religiosa, mas o celibato dentro do cristianismo, e a Clarete é católica, se não me engano, eu sou evangélica. Dentro do cristianismo, celibato é meio que uma oferta da sua vida pra Deus. Então, eu acredito que o celibato, de uma forma muito mais profunda, não é só você que escolhe ele, mas meio que ele que te escolhe. Quando você vive o celibato, isso significa que você nunca, repito, nunca vai se relacionar com uma pessoa, seja ficando com ela, namorando, casando, isso não vai acontecer. O celibato nada mais é do que você se dedicar a uma vida com Deus, sem ter um relacionamento afetivo, romântico, com outra pessoa. Por exemplo, Paulo da Bíblia foi um homem celibatário, isso significa que ele dedicou a sua vida ao reino, a boas obras, a viver espalhando o evangelho, e unicamente é isso, ele não tinha o desejo de casar ou ficar com alguém. Na igreja católica, celibatários seriam padres e freiras, sabe? Mas isso não significa que você, que não quer ser padre ou freira, não possa ser celibatário, é só um exemplo. Pelo que eu já pesquisei, o celibato é meio que um dom, então por isso que eu disse que pode ser que o celibato te escolha, e não exatamente você escolher ele. Mas sim, você pode escolher viver essa vida, se você tiver muita certeza de que é isso que você quer. Você nunca vai casar, nunca vai beijar ninguém, nunca vai se relacionar com ninguém, e você realmente vai viver em prol de algo, em prol do reino, de Deus, enfim, das boas obras. Então não, se você não beija há tantos anos, eu acho que a Clarete faz dois anos que ela entrou nesse propósito, é um propósito de castidade, mas não é celibato. E eu também não vivo no celibato, eu não quero viver celibato, é uma escolha minha por princípios que eu escolhi, enfim, mas eu não vejo a hora de casar, de ter filhos, e não quero ficar solteira pro resto da vida. É isso, beijo! Bom, vamos falar então da percepção dela, tá? Eu acho o seguinte, muitas dessas palavras, elas têm a sua concepção, né, em um período muito diferente do atual, tá? Então, por exemplo, a questão do celibatário, eu até entendo que ela tem certa razão, né, ainda que se a gente fosse a fundo no significado da palavra, ele não necessariamente está atrelada à questão religiosa, né, você pode ser um celibatário no sentido de você escolher essa vida e ficar com essa escolha, né, isso eu até entendo que faz parte sim da palavra, né, então, se manter solteiro, né, mesmo que não necessariamente com um propósito relacionado a Deus, boas obras, como ela está citando, né, mas até imagino também que a palavra, ela advende dessa característica mesmo, né. Agora, a castidade, no entanto, também não parece uma palavra muito adequada, porque, né, não estou dizendo que é o caso dela, mas se ela mesma citou que não beija há cinco anos, né, uma ação já aconteceu há cinco anos atrás, ou seja, né, a castidade, ela está muito ligada a uma pureza e uma pureza que, né, é que vai ser quebrada a partir de um casamento, né, então, automaticamente dizer que um namoro poderia configurar num relacionamento, né, eu não imagino dessa forma, tá, então, pela minha percepção da palavra e pelo fato dessa palavra ter caído em desuso já há muito tempo, em função das modernidades e etc., eu diria que não, eu diria que talvez a gente devesse instituir uma palavra diferente para isso, né, E aqui vem um ponto, eu não estou criticando a moça pela escolha de vida dela e tal, é um direito, até, né, se não tornar isso um excesso, até é saudável você se manter, né, vamos dizer que o mais pura que puder, né, para quando acessar um relacionamento, não ter muitos dos estímulos que a gente fala tanto, né, enfim, né, é claro que é difícil você relacionar isso a também o fato de uma presença em rede social que querendo ou não torna a dinâmica mais difícil, mas se você além da presença, né, na rede social, você também tem uma presença fora dela, física, vamos dizer assim, é óbvio que vai tornar tudo pior, então não é uma crítica à moça aí em si, né, ela tem o direito de ter essa escolha, se é isso que ela quer, com certeza facilitará sim o caminho para acesso a um relacionamento mais duradouro, tá, só não pode haver exagero, porque o que a gente vê muito, né, a gente vê moças que são moças bonitas e tal, que decidem, né, optam por essa vida de castidade, como ela falou, né, só que uma castidade tardia, de certo modo, né, e aí elas entendem que elas podem exigir muito mais porque elas fazem parte de um grupo seleto, então veja só que uma tá há dois anos, né, que ela falou a tal da Clarete, não sei quem que é, tá, mas tá há dois anos sem beijar, ah, eu tô há cinco, né, e assim começa uma disputa de valores, né, de valores no sentido, quem tem o maior valor enquanto pureza, né, e não há um erro exato nisso, porém esse exagero acaba tornando também mais difícil o acesso a relacionamento, então tem que se tomar um certo cuidado, também é importante, é parte de uma característica valorizada, a humildade, né, então ter humildade e ser o menos possível e pergâmica, né, com certeza seria mais adequado a um contexto, principalmente a um contexto religioso, tá, se a gente for falar pura e simplesmente de mercado, você decide o que você quiser, a vida é sua, você tem a liberdade, enfim, para decidir o preço, né, agora quando a gente fala de fatores religiosos, né, eu acho que vai mais além, né, e a humildade ela sempre foi tratada, né, como algo muito importante, né, por meio aí de ações e etc, então a busca pelo parceiro, ela também tem que ser humilde, né, e focada em valores e não em valores éticos, né, em valores de princípios e tal, e não em valores financeiros e vida de luxo e etc, né, então assim, né, para resumir aqui o vídeo de hoje, nós vimos o que? Nós vimos uma moça que está indo para um caminho bacana em geral, né, como eu disse, com todas as ressalvas, né, está indo para um caminho bacana, eu espero de verdade que ela consiga aí um parceiro, que ela possa ter uma vida, né, feliz com uma família e etc, né, mas assim, há um fato aqui, né, as modernidades trouxeram muitas dessas novas interpretações, né, dessas reinterpretações de uma série de dinâmicas, né, e que certamente não conservam tanto, né, o passado nem os seus princípios, né, ajudam no máximo a ter um um neoconservadorismo, vamos chamar assim, já que falam tanto de neoliberalismo, né, parece ser um neoconservadorismo onde, né, em especial os homens são os mais afetados aí, né, por meio de ações, como eu disse, um pouco tardias, né, que no final das contas podem ou não serem consertadas, né, nem tudo, né, nem tudo do nosso passado a gente pode apagar, né, se é verdade, alguns brincam, né, de zerar a quilometragem na igreja e tudo mais, e a real é que isso não é possível, tá, o máximo que acontece é uma percepção nova vinda de pessoas que em geral são homens de baixo valor, tá certo? Então é isso, coboys, eu espero que você tenha curtido aí o vídeo de hoje, se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário, e é claro, tem interesse em patrocinar algum vídeo aqui do canal, o WhatsApp tá aí passando na tela pra você, tá bom? Entre em contato, eu tenho certeza que você vai curtir bastante a minha oferta, tá certo? Tamo junto então, cowboys, e até a próxima. Música Legenda Adriana Zanotto